Bom dia, pessoal! E hoje eu vou fazer mais um vídeo mostrando pra vocês tudo o que eu como num dia, como vegana. Hoje é domingo aqui e amanheceu um dia lindo. Então a gente resolveu fazer trilha num lugar que é o lugar mais alto dessa região onde a gente mora, que chama Brocken. Dá mais ou menos uns 40 minutos de carro. Eu já tomei meu café da manhã, eu comi um overnight oats, que seria aveia adormecida. Então o que eu fiz foi ontem à noite colocar meia xícara de aveia num vidro, com meia xícara de leite vegetal, uma xícara de água e duas colheres de sopa de chia. Aí agora eu só transfiro por uma tigela, aí eu vou aquecer um pouquinho no micro-ondas, que como tá frio aqui eu quero comer ele mais quentinho. E aí eu vou acrescentar banana e frutas vermelhas e um pouquinho de manteiga de amendoim pra gordura boa e um pouquinho de canela. E eu também tomei uma xícara de café preto passado, quando eu acordei. E agora eu só vou fazer rapidinho um sanduíche pra mim levar pra comer junto. Lá tem um restaurante no topo lá, mas não tem opção vegana. Eu já estive lá outras vezes, então eu vou levar um sanduíche. E aí eu também vou levar uns cookies que eu fiz ontem e uma maçã, eu acho, e água. Então eu vou mostrar pra vocês rapidinho o meu sanduíche. Então eu vou levar um sanduíche. E aí eu vou levar um sanduíche. A gente tá saindo agora, eu já peguei aqui o meu lanchinho e a minha água. E aí eu vou levar um sanduíche. E aí eu vou levar um sanduíche. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto